Gente, o acúmulo de cargo de motoristas de ônibus e cobrador pode ser proibido em todo o Brasil, é isso mesmo. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados propõe ainda apenas de detenção, sim, detenção de seis meses e multa para sócio de empresa que exigir ou permitir a prática de acúmulo de função. Proposta de autoria da suplente da deputada Lorene, do Solidariedade de São Paulo, atualmente fora de exercício do mandato. A parlamentar, ela argumenta que o acúmulo das funções de motorista e de cobrador nos transportes coletivos coloca em risco a segurança de passageiros, motoristas e pedestres, além de submeter os trabalhadores a condições precárias e degradantes. O projeto inclui a proibição no Código de Trânsito Brasileiro. Você já pensou, João, a volta dos cobradores? O Belo Horizonte tem uns bons anos que eu não vejo um ônibus com motorista e cobrador. E o motorista está ali, trocando dinheiro, recebendo passageiro, vendo se está tudo em ordem lá atrás, nos baderneiros, não deixando ninguém entrar pela porta do meio. Ah, meu filho, aí não é à toa que tem estafa e a gente tem alguns acidentes acontecendo aí por falta de atenção de motoristas de ônibus, João. Mas olha, Lucas, eu vejo também que esse projeto, ele não deve passar e prejudicaria, por exemplo, o Belo Horizonte no seguinte quesito, para as pessoas, eu sou a favor da volta dos cobradores em algumas linhas sim, né? As linhas, por exemplo, que passam dentro dos bairros, onde a gente tem que ter, por exemplo, uma pessoa para ajudar os deficientes, né? Os deficientes, pessoas que possuem alguma deficiência física e que precisam entrar no ônibus. Isso precisa de um grande auxílio ali e o cobrador fazia esse papel. Agora, quando você chega ali nas plataformas do MOV, aqueles veículos que vêm direto para o centro, eu acredito que não há necessidade de ter um cobrador, por quê? Porque ali você já tem uma estrutura para você seguir a viagem só com o motorista, o motorista faz só a função do motorista, né? Não há um acúmulo de função nesse aspecto. Então, tem que voltar em algumas linhas, na minha opinião, mas eu acho que esse projeto não vai passar, não. E aí, você veria essa multa para os donos das empresas, você acredita nisso? Jamais acontecerá.